E no mês de abril celebra-se o dia do contabilista e a Câmara faz essa homenagem todos os anos. Eu estou ao lado agora do delegado regional de contabilidade do CRC. Acássio, é importante lembrar, é importante fazer uma homenagem para que a classe fique unida, né? E faz todo sentido, né? Sim. 25 de abril é o dia do profissional da contabilidade, do contabilista, do contador. E é muito importante. Por quê? Porque é um mês de muito trabalho e agrega aos colegas, aos parceiros profissionais um ambiente bom na Câmara Municipal, sempre nos recebendo com essa homenagem. E a gente fica muito gratificante, né? Por ser lembrado do todos, onde traz todos os seus familiares. E é muito bom. Parabenizando todos os profissionais que foram homenageados, juntamente com o nosso deputado Itamar Borges, né? Que é uma personalidade agora amigo do profissional da contabilidade. E o deputado Itamar Borges foi homenageado nessa noite como a personalidade amiga do contabilista. Que coisa boa, a primeira vez que tem essa homenagem e o primeiro escolhido. Então é você. Bacana, né? Parabéns. Bacana, Malu, e muita responsabilidade de inaugurar uma homenagem, né? Eu fiquei muito feliz, cumprimei a Maria Cecília, a nossa presidenta do Sindiconte, toda a diretoria. Não só o Adalberto é a diretoria que deixa, a Maria Cecília é a diretoria que chega. E todas as entidades contábeis e tantos empresariais que aqui estavam. Representantes da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, da Prefeitura. Enfim, amigos, lideranças do município, o presidente da Câmara, o Paulera. Fico muito feliz de poder receber essa honraria. Porque eu tenho uma identificação, uma identidade muito próxima com o profissional da contabilidade. Atuo de mãos dadas na defesa do profissional. E da desburocratização, da simplificação da vida do empresário, em especial do micro, pequeno e empresário. E eu entendo que essa homenagem aumenta ainda mais esse compromisso e essa responsabilidade. Fico feliz, agradeço e estou honrado. E Aguinaldo Simão Monese é então o homenageado da noite e recebe aqui o título de contabilista do ano. Uma homenagem que carrega bastante responsabilidade, eu acredito. Sim, são vários anos de dedicação. É uma profissão muito difícil, porém muito honrada. A gente olha por diversos setores de prestação de serviço, da indústria, do comércio, da área rural. E vai aprendendo um pouco também. E vai ensinando um pouco. É o nosso dia a dia. O seu escritório é o Esplanada? É Esplanada. Fica lá na Boa Vista, na Boa Campos Salles. Você atende que tipo de empresário? Todo segmento? Todo segmento tem que procurar e a gente está ali com as portas abertas para ajudar da melhor forma possível. E você está aí nessa diretoria, na diretoria da Maria Cecília, como diretor social. O que vem agora e o que o sindicato vai fazer agora? O nosso próximo evento vai ser a Feijoada dos Contabilistas. Se eu não estou enganado, no dia 15 de junho já, no qual você também está convidada. Nós já estamos fazendo a movimentação para a venda dos convites. E já o processo vai estar bem adiantado. O ano passado foi um sucesso, acho que vocês estejam presentes também. Então nós estamos na batalha. Vai ser muito legal. Que você tenha uma boa gestão aí como diretor social e parabéns pelo prêmio. Muito obrigado. Estou muito feliz. Bom, e Maria Cecília, ela é a presidente do Sindiconte e a primeira presidente mulher em 90 anos. Olha só que bacana. E formou uma diretoria com várias mulheres, inclusive, né? E hoje vocês aí tomaram posse oficialmente, né? Exatamente. Nós assumimos em janeiro, mas hoje foi uma festa solene, né? Posso e solene. Já estamos trabalhando desde janeiro. E no seu discurso você citou isso, né? Que em 90 anos você é a primeira mulher. Então, uma senhora é a responsabilidade, porque você vai fazer história realmente, né? Ah, então, eu quero fazer uma bela história. Quero marcar essa data com uma bela história. Eu falei, 90 anos se passou para que o sindicato escolhesse uma mulher. Como eu falei no meu discurso, uma profissão que até então só se falava em contador, né? Por isso que eu mando até essa nomenclatura, como falou o deputado, para contabilista. Porque não quiseram colocar contadora, né? Então, mudaram para contabilista. Você vê como que nós estamos ainda, que temos muita coisa ainda para conseguir como mulheres. Você vai ficar aí três anos à frente do sindicato, né? Já tem alguma coisa diferente planejada? Três pilares foram colocados pela nossa nova diretoria. A gente pretende aumentar o número de sócios, né? E isso aí é uma meta que a gente tem. Você sabe que o sindicato hoje passou por, depois da medida provisória, muita coisa mudou com a cara dos sindicatos. Então, dificultou ainda mais o meu trabalho. Então, a gente tem que ver agora como trazer novos sócios, como agregar conhecimento para os contabilistas. E isso vai fazer com que eles se filiem. É uma boa gestão para você, que você tenha três anos de muito sucesso. E que possa ser lembrada como a primeira grande mulher do sindicato. Ai, obrigada. Eu ficaria muito feliz. E aí E aí E aí E aí E aí